Música Como são os planetas de nosso Sistema Solar? Os diferentes planetas que fazem parte da nossa vizinhança também são conhecidos por suas características colorações. A cor de cada mundo depende de sua composição e da forma como sua atmosfera absorve e reflete a luz solar. Então, vamos estudá-los. Mercúrio Apesar de ser o planeta mais próximo do Sol e de muitas vezes ser retratado como um seno vermelho, Mercúrio tem uma aparência que lembra bastante da Lua. Ele é marcado por milhares de crateras e apresenta uma coloração marrom acidentada devido à composição de sua superfície rochosa, que sofre devido à sua fina atmosfera e o constante impacto de partículas e ventos solares. Vênus, a estrela da Alva, estrela dos poetas, é o mais brilhante dos planetas. Assim como Mercúrio, sua órbita é interna à da Terra e essa característica faz com que ele seja visto sempre próximo ao Sol. No entanto, como sua distância ao Sol é maior do que o planeta Mercúrio, sua distância angular ao astro-rei também pode tornar-se maior, fazendo com que a observação de Vênus a olho nu seja muito mais fácil que a de Mercúrio. Terra Terceiro planeta do sistema solar, a partir do Sol, o planeta Terra é rochoso, com atmosfera gasosa e temperatura média de 15 graus centígritos. Possui um satélite natural, a Lua, e a quantidade de água existente no planeta, também chamado de planeta azul, aliada à quantidade de oxigênio, permitem o desenvolvimento da vida no planeta, sendo o único do sistema solar com inúmeras formas de vida. O movimento de rotação terrestre dura aproximadamente 24 horas, tempo de um dia, enquanto o movimento de translação do planeta dura 365 dias, tempo de um ano, exceto nos anos bissextos, os quais apresentam 366 dias. Marte Conhecido popularmente como planeta vermelho, em virtude de sua coloração avermelhada, é um planeta pequeno, cujo diâmetro equivale a metade da Terra. Devido ao seu movimento relativo à Terra, a cada dois anos aproxima-se do nosso planeta, quando pode ser melhor observado. Júpiter Planeta gasoso, composto sobretudo por hidrogênio, Júpiter é o maior planeta do sistema solar, 1.300 vezes maior que o tamanho da Terra. Quinto planeta a partir do Sol, Júpiter possui o maior número de satélites, 67 ao todo, e apresenta temperaturas de até menos 150 graus centígrados. Seu movimento de rotação dura 9 horas e 55 minutos, considerado o movimento de rotação mais rápido de todos os planetas do sistema solar, enquanto o movimento de translação do planeta corresponde a cerca de 12 anos terrestres. Saturn Segundo o maior planeta do sistema solar, depois de Júpiter, Saturno é conhecido pelos seus anéis, formados por rocha, gelo e poeira. Sexto planeta a partir do Sol, depois de Júpiter, Saturno é o planeta do sistema solar que possui muitos satélites, 62 ruas. Composto basicamente de hidrogênio, ele possui temperatura média de menos 140 graus centígrados, sendo que seu movimento de rotação dura 10 horas e 14 minutos, e o de translação cerca de 30 anos terrestres. Urano Terceiro maior planeta do sistema solar e sétimo a partir do Sol, Urano é um planeta gasoso que apresenta médias de temperatura de menos 185 graus centígrados e possui 27 satélites. Possui uma característica interessante, tocante ao seu eixo de rotação com quase 90 graus em relação ao plano de sua órbita. que é muito longa. Assim, o movimento de rotação do planeta dura 17 horas, enquanto o movimento de translação dura cerca de 165 anos terrestres. Netuno Planeta do sistema solar mais distante do Sol e o quarto maior em tamanho. Netuno possui 14 satélites naturais e apresenta temperaturas médias de aproximadamente menos 200 graus centígrados. Trata-se de um planeta gasoso, formado principalmente por hidrogênio, hélio, amônio, metano e água. O movimento de rotação do planeta dura cerca de 16 horas, enquanto sua translação equivale a 164 anos terrestres. E ainda temos Plutão. Plutão, originalmente classificado como um planeta, mas em 2006, Plutão foi reclassificado como planeta anão, juntamente com Eris e Cérios, todos membros do cinturão de Creeper. Plutão é atualmente o maior membro conhecido desse cinturão, uma região de corpos pequenos e gelados, além da órbita de Netuno. Então, gostaram? No próximo post, vamos estudar as constelações. Até lá!